Fala galera, aqui Jem, fala o Bagabos Menos com mais um vídeo, tô aqui com o Bruninho de novo, fala aí Bruninho E aí? Tô aqui também com o Pet, fala aí Pet Fala meu povo Tô aqui também com o Zoeira, fala aí Zoeira Cara, deixa eu por último Cadê o Zoeira, velho? Ah, o Zoeira é aquele baguacinho lá É, aquelas barrinhas É o asiático, né Tá, enfim, mano, a gente pode jogar o quê? O Zoeira é um poluído que não é nem Nick, é um código de barra É, velho Mano, a gente vai fazer o seguinte, ó A gente botou um modo basquete com um monte de Rumble e bola rápida e caralho a quatro Vai ser eu e o Zoeira contra o Pet e o Bruninho Vamo lá, Zoeira, entrar no time Orange e só vamo, mano A partida É, eu e quem? É tu e o Pet É, eu e o Pet É, eu e o Zoeira, eu e o Zoeira Aí, agora sim, hein Ah não, eu e o Pet Eu acho que eu vou no Gigoff, se bem que a bola tá rápida Olha só os Mutator que tem essa parte Nossa, o Boosh, ai, me esqueci do Boosh Nossa senhora, que porra é essa O Boosh tá rápido, eu me esqueci disso Ah, opa, é essa normalzão, velho Pensei que ia tá uma loucura Não, matar, o Boosh tá muito louco, mano Beleza Boa Ah não Nossa Ah não Ah não 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 Conei, fodei Se o Pet fizesse isso aí, mano Nunca critiquei, sempre que gostei de olhar o Pet Ah, velho, que cruzão Eu ia pegar o SpinB no ar Ah Faz ver A bola não tá rápida Pior que tá Mas não parece Acho que essa bola tá rápida Tá rápida sim Tá super fácil Tá sim Ela tá leve Ah, mano Então, ela tá leve Eu completo Eu completo, eu não completo não Não feito Os dois indo na bola Mentira Ah, mano, trolei Eu achei que tinha outro poder Ah, mano É muito mentira esse jogo Nossa Calculado 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 O cara é muito ignorante Não, velho Ai foi Uma pra trás Uma pra trás Só que a gente vai com a saco, sabe? FR Uou Não, essa eu vi Não Ah, essa eu vi que não mulei Me fudeu Não Quase que eu Não Uh, quase Isso aí Nós fizemos 0x0 eternamente Beleza? Ou não, né? Ah, não Foi mal, foi mal Não, não, eu também errei Errou O cara tá de costa Ah, eu também quero brincar com ele Não, com essas gokuas Não, não, lá Demorante, né, velho Aí, caralho O patch 4 fez um Um aéreo mortal Carpado multi-locu Sexta Cara, não entra, velho É impossível Não O patch me zolou Não, não foi, ó Não Ah, eu já explodi vocês, né, mano Ó, olha o gol Nossa Não, não Boa, zoeira Sexta Ah, que tira, mano Ah, zoeira, você tava ali voando É, velho Me estendo aqui, né Ah, quase, foi quase Isso dentro Isso dentro Não Ah, não Calma Não, quem pegar esse fim é faz, velho Tchau Sexta Nossa Muito cal... Aê Muito calculado, mano Quem vai discordar? Ninguém fala nada, né Foi Caguei Só sei que o zoeira explodiu alguém ali Ah Não Gol É do pai É do pai Ah, quase Ah, zoeira quase tirou Ah, o fetch é muito cagado Eu dei o fetch, velho Nossa, melhor que o choque, velho Pula em replay Não quero ver esse gol Ok Tá, fácil Qual a sua set, é todo teu Boa Nossa, zoeira Ah, nossa Ah, quase Se eu completo ali, mano Ia ser um golaço teamplay aéreo Não Eu trollei Vai, vem Ah, não Deixa, deixa, deixa Vai, vai, vai Calma Ah, foi mal, foi mal Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ah, não Tinha outro speed Não, mano Meu Deus Ah, mano, olha isso Não, mano Nossa, melhor Teletransporte Ah, cara Eu fiz um gol contra mais bonito da história, mano O que que foi isso, cara? Eu tenho que transportar Não, eu mei, eu mei Ah, cara, fui muito cagado Ah, eu errei, mano Nossa, fui muito ligeiro Nem, foda Mas relaxa Daí eles não fazem Mentira Ah, não foi Quase Tem que ter calma Ai, meu Deus É meu Não, que ladrão esse bet, mano O cara tá de rasc Ah, velho Nossa Senhora, cara Nossa, a bola voltou muito rápida Caralho Um, quase Tinha um work Ai Tira Vai, vai Ah, a bola não veio Tá trollando Que? 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 Como é que tu me explodiu Ah, não Não, não, relaxa Ah, mano, a bola Não Cara, tá muito aleatório isso Ah, eu ia pegar o bush Ah, mentira Tô zeradão de bush Não, não, não Nossa, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Beleza Ah, ah, nice Não, não Eu buguei Não Ah, mano Eu buguei na bola Cara, esse golaço Ah, mano Ignorante Olha, eu buguei na bola Ah, o Ninho calculou ali Ah, mano Os caras são muito cagados É estratégia Estrategia Estrategia Não Nossa, que que foi Que mesmo Pode finalizar Pode finalizar Pode finalizar o vídeo Não, não, não Olha a comemoração do Pelé Olha a comemoração do Pelé Ô, Vrn, eu fui voadaço na bola Que que foi Foi Olha a comemoração do Pelé Deixa que eu vou 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 Não Ele cagou, velho Eu caguei Ô, esse gol Foi muito bonito E cagado, mano Olha isso Olha isso Tudo fez de reda Cagou muito Sim, eu dei um toquinho Ali no ar, mano Eu tava dentro da cesta Eu fui Vaporado Ai Aí outra vez Ah, que mentira Ah Relaxa Daí ele não faz Sabe nada Se fizesse Eu finalizar o vídeo Feitou Aí eu faço Boa Vamo junto Não, ah, quase Boa Vai Nossa, alguém isolou o busto do Zoe Só tu, só tu perto Deixa, deixa, deixa Nossa, deu um lag bem na hora Ah, não Que troll Laguei bem na hora Ué? Nossa Vai que até o Vai que até o filhote Acheitou Acheitou Ah, não Como é que é? Não Ah, eu buguei Eu buguei Não Não, mas eu buguei Eu já tinha bugado na bola Não sei como Vamos ver Quase Vai ser 7 Não Ah, mano O busto tá muito troco Tá hein Ah, que mentira Beleza Ó, agora eu tô com o poder Tô com o poder certo Que? Relaxa Ah, não Tá de hack Calculei 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 Que isso? Ah, mano Nem um toque Uou Eu tirei Eu tirei isso Que mentira Que golaço Que golaço Que golaço Que golaço Eu tirei muito isso Não, não Que golaço Eu tirei muito isso Olha eu ali É muito mentira Esse jogo Eu vi Vai, vai zero Confio, confio Aquele kickoff que todo mundo respeita Só 7 Ai Os dois foram full lotada Não pode ajudar a sua proponente Nó Mas isso eu faço Foi bom, foi bom Eu quito Ah, não Ah, não O que é que tá me arrastando aqui com a Katrina Pô Ah, mas não tomei Cara O cara que tava com o furacão ali tava trolando muito Ah, trolou Passei e me deu Não, não Não Ah Quase Me fuderam aqui Só Boa Ah sim O patch estereotransportou comigo muito Ah, não Não Que pressão Não Embragar Não Não, não, não Foi, foi, foi Boa 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 Mentira Que congelou A porra Pô, eu congelei a primeira vez Ai eu errei ali mano Porque o boost Foi o patch que congelou a segunda Segunda sim Pô, mas como é que ela congelou e caiu? Alguém me explica isso Eu não sei porque Ah, eu passei lotado, ele fez gol e eu sinto muito Ah, não É muito Não Ah, não Nice Ah, cara Não Não Ô, ia ser Gol Sexta Ô, ia ser muito lindo aquele gol do Zueira mano Na moral Não, não, não Não, não 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 Nossa, eu fiz Não, não Não, não Que que foi o idiota Que que foi isso mano Não Não Eu não sei mesmo Ah, mano Aposto que foi o Bruninho velho Eu chutei Eu chutei ele Ai Ah Nossa, o Bruninho ajudou muito a baleia ser igual de vocês, certeza Ai foi mal Trolei Não 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 Ah, eu comecei O cara quer inventar É gol Mentira Sai daqui Daí tu não faz Não Não, cara Eu odeio minha vida Porra Não faz Não Não Caralho Caralho, eu buguei Mano, eu buguei Caralho, mano Eu buguei ele Não Vai tomar Não Ah, mano Ah, não Sexta Sexta Meu Deus Jogou muito Jogou muito Foi muito Mano, foi muito calculado Na moral Na moral Na moral Vamos lá Vai, Zerra Confia, confia E... Olha os cara indo seco Não Ah, que largou Não, mano Foi o cara chegar tão rápido na bola O cara foi muito... O Bruninho é o rei do kickoff, mano Como assim, velho? Nossa, o Bruninho foi Pior que não parece Mas o Bush não tá confundindo vocês um pouco também, velho Não, óbvio que confunde Ô, o Bruninho tá citando todas dessas de... Deixa que eu... Dessas de teto aí, mano Olha, mano, eu não faço, velho Eu não fico contra Ah, não Não foi Cara, tá disputado Tá disputado Boa Não 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 Beleza O que que tá acontecendo? Sai Ah, mano Tentei... Foi nada Tentei dar levantadinha na bola Au Jogou muito, jogou muito Jogou muito, jogou muito Não, velho Mano Mano Eu já fui seco no ar ali no speed, mano É Ah, esse gol foi bom, esse gol foi bom Vamo lá, ó Seis a cinco, hein Tá mais disputado do que eu pensava Ah, meu Errei, mas trollei Não, é só trollei Gastei meu boost muito Não Não, errou, errou, errou Ele não vai tirar, ele vai errar Ele vai errar Boa, zoeira Que tirada monstra Ai, errei Boa Opa Nice Fracão, fracão Fracão Não Nossa, alguém estourou no motor Tô dando no Katrina Olha o que eu tô fazendo Eu tô indo com o motor mais fodido que tudo Não, o cara me chutou Que? 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 Que é que congelou? Ah, não Não, filha da puta Tira Não, não Nem fudei Sai, sai, tira Sai Toma, derrubou meu jogo Que que tá acontecendo Meu Deus Quem é que chutou também? Não Vai, 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 vai Só ajeita Tirei Ah, mano Não, tá Vagabys é muito viciado Chutei? Ah, me chutaram, mano Mentira Ah, 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 ah Foi quase Que isso? Ah, não, eu travei, mano Que que tá acontecendo comigo? Que isso? Nossa, eu larguei Hardly agora Aí meu ping trollou muito Hardly 2.000 anos depois Mano, eu não sei o que aconteceu Vai Vai Nesses últimos 15 segundos Ah, não, cara Pera aí Quase Nossa, mano Tá muito rápido esse jogo Vai, só segurar Tá muito rápido esse jogo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não Vem, vem, vem Vem bola Vem, vem, vem Não 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 Ganhamos, ganhamos Tá bom, ganhamos Ô, mano Foi muito disputado Na moral Foi muito disputado, velho Pelo amor de Deus Ih, Pet, tá pistola, hein Pet, tá pistola E aí, Pet? Team Elite Mano, essa foi a partida Na moral Que partida disputada Ô, valeu Zera O Zera jogou demais, mano Representou aí Não, pelo amor de Deus Você jogou muito também Jogou muito, mano Valeu, Pet, Bruninho Aí pela participação Beleza, então, mano É isso, obrigado por ter tido o vídeo Até aqui Aquele abraço, valeu E eu fui